Lá ali o acervinho vermelho na oficina do homem fica só assim Aí pessoal, já peguei o caminhão lá na oficina onde eu fiz o serviço Boa tarde galera, tudo bom com vocês? Deus abençoa cada um de nós nessa jornada, na nossa vida Olha o rio doce aí Passando de bicicleta aqui sobre o rio doce na ponte do São Raimundo ao fundo aí O pico do Ibituruna Indo ali no Vila Isa Vou buscar ali o caminhão pessoal que eu levei para uma revisão Estou indo ali buscar esse caminhão Aproveitando aí para andar de bike Enquanto isso a gente faz uma economia positiva Além de exercitar É isso aí Já estou quase chegando aqui na oficina Aqui no Vila Isa Ali na GV Eletro Para pegar o caminhão Olha que está ali A manobra segura aqui Após olhar tudo Aí na GV Eletro Diesel Serviço Serviço De arla Injeção Eletrônica Procurar o Elias Aí O balzinho está lá no canto Vamos chegando ali Saber como que ficou o serviço Na verdade ele parou de consumir o arla E eu trouxe ele para fazer a manutenção O arcelinho 815 Olha ele aí Olha o bichinho aí Daqui a pouco nós pegamos ele aí Está ali o arcelinho vermelho A oficina do homem fica só assim Positiva Serviço De primeira qualidade Aí pessoal Já peguei o caminhão lá Na oficina Onde eu fiz o serviço do arla Depois eu vou estar falando aí Todas as despesas Que eu gastei aí Com o caminhão É Mostro aí para vocês Mais para frente Beleza Que agora eu estou Na empresa aqui Para trocar o filtro de óleo Trocar óleo Lubrificante Óleo Filtro diesel Filtro de ar Filtro racó Depois eu vou trazer aí As despesas Todinhas aí Para você Verem a despesa Que é A manutenção Básica aí Do caminhão Beleza E para vocês Do dois mil quilômetros Dois mil quilômetros ainda Todos os pneus traseiros Pneu Michelin Aí mais para frente Eu trago aí para vocês A despesa que ficou Então pessoal Então pessoal Já fiz ali a manutenção O serviço de arla E também a troca Dos filtros Lubrificante Filtro diesel Enfim Tudo ali foi Substituído Aí logo mais Eu vou A frente do vídeo Aí eu vou trazer Para vocês aí O quanto gastou aí Nesse serviço E agora é trabalhar E pagar Né É isso aí Não pode é parar E aqui na Ponte do São Raimundo Em Governador Valadar O trânsito Está daquele jeito Paradinho Para esse horário É sempre Esse trânsito Assim É na paciência Isso quando não aparece Às vezes Alguns aí Que ultrapassam Pela direita Acabam provocando Aí algum acidente Que Além do transtorno Né Físico Material Né Atrasa Todo o trânsito Vou segurar um pouquinho Aqui Para ver se os carros Vão entrando Os que tiver que entrar Para a gente Dividindo aí As oportunidades Mala O cara vai pela direita Todo lá Né Não quer esperar Não pode esperar Um pouquinho Eu acho que Tudo é uma questão De colaboração Beleza Tudo é questão De colaboração Está de olho Aqui Costuma vir Umas motos Pela direita Também Chegando aí Na ponte Do São Raimundo A extensão Dessa ponte É 447 metros Pois é isso aí Galera O carro Com sistema Arla Ele tem que ter Um certo cuidado A cada ano Uma manutenção Aí Para Evitar Né Os danos Aí Aí nós temos O Rio Doce Governador Baladares E é isso Essa concessionária Que já está trabalhando A Eco Rio Tem mantido Agora Essa ponte Aqui Bem Ressolada O asfalto Eles não tem deixado Ficar aí Com buraco Aqui A direita Nós temos A exposição Vaquejada É o mês Da exposição De um governador Baladares Para você ver O trânsito Como que está Tem hora Que a gente Até admira Por que Que tumultua Beleza É Não dá Para entender Mas É isso Mesmo Está Movimentada Aí A exposição É isso Pessoal Vamos Que vamos Você gostou Do vídeo Vai deixando Seu like Faça um comentário Compartilha O vídeo Com os colegas Beleza Pessoal Aqui Para frente Nós vamos Para Salvador E outras Cidades Mais Vou entrar Aqui A direita Fazer um Balãozinho Para ir Para casa Guardar o caminhão E lembrando Pessoal Eu não estou Viajando De caminhão Esses dias Devido A um Cuidado Que eu estou Tendo Com A minha Mãe Então É Por esse Motivo Eu não estou Fazendo Vídeo Com o caminhão Hoje Eu precisei Vim aqui Fazer Esse serviço Deixar O caminhão Prontinho Prontinho Porque Eu tenho Um colega Meu Que ele está Viajando No caminhão De vez em quando E ele Acaba Me ajudando Beleza Aqui O óleo Diesel Está A vista 4,89 O S10 A prazo 5,69 Então Por esse Motivo Eu não Tenho Feito Vídeos Com caminhão Peço Que compreendam Quem puder Me ajudar Curta o vídeo Faça seu comentário Compartilhe O vídeo Vamos fazer Com que O canal Cresça Beleza Pessoal E outro Detalhe Aquele Sino Das Notificações Ativa Esse Sininho Porque Na hora Que postar Novos Vídeos Você Recebe A notificação Beleza Aí Eu vou Trazer Deixar Para vocês As informações Do que Eu gastei Com essa Manutenção Tá Beleza Pessoal Conforme Eu falei Gostou Do vídeo Deixa o like Compartilhe O vídeo Não é inscrito Inscreva-se No canal Ative o sino Das notificações Beleza No mais Deus abençoe Todos Nós E sigamos Para frente Para o alto Essa F2000 Olha só Maquininha Roda de Alumínio Top Top Isso aí É raridade Viu Caminhãozinho Top Das galáxias Para trabalhar Na cidade Viajinhas curtas Aí É excelente Tchau Tchau Obrigado.